Informação urgente agora, uma briga de trânsito hoje de manhã terminou em morte aqui em Ribeirão Preto. Um rapaz infelizmente morreu e ele não tinha nada a ver com a situação, uma vez que era apenas o passageiro desse carro de aplicativo. A gente vai entender melhor essa história agora com a Alice Carvalho. Olá novamente, Alice. Oi André, boa tarde novamente a você e a todo mundo que acompanha o Jornal da Clube. É isso mesmo, um jovem de apenas 20 anos que era passageiro de um carro de transporte por aplicativo, ele acabou morrendo hoje cedo durante uma discussão ali no trânsito. A informação que a gente tem da Polícia Militar é de que a discussão entre os dois motoristas teria começado lá na Avenida Brasil. Eles seguiram até as imediações da rua Porto Seguro, no bairro Ipiranga, onde o motorista então desceu do carro, foi até o veículo de transporte por aplicativo e efetuou os disparos. O vidro traseiro ficou completamente estilhaçado e o disparo atingiu esse passageiro que estava ali sentado no banco de trás, um jovem de apenas 20 anos. Ele chegou a ser socorrido à UPA Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. A gente escutou, inclusive, a gente foi até lá e escutou o soldado Bueno, que participou do atendimento dessa ocorrência. Ele traz mais detalhes para a gente nesse momento. A discussão começou pela Tomás Alberto, um veículo da cor prata, um Polo, e o Fiat Mobi, que era o motorista do Uber. Após um fechamento um no outro e, posteriormente, pelo bairro Ipiranga, apromirou a discussão, onde o motorista do veículo Polo efetuou um disparo, vindo a atingir o passageiro que estava no veículo Mobi, do motorista de Uber. Esse passageiro aí veio a óbito. Pois é, infelizmente, até agora, não dá para entender direito o que aconteceu, o que teria motivado tudo isso, se foi apenas ali uma discussão no trânsito que acabou levando esse motorista a atirar no passageiro. A polícia está investigando o caso foi trazido aqui para a Central de Polícia Judiciária, onde nós estamos nesse momento, no centro de Ribeirão Preto. Mas não há informações porque o motorista fugiu do local sem prestar qualquer tipo de socorro. O motorista do transporte por aplicativo foi trazido junto com o veículo aqui para a Central para prestar uns esclarecimentos à polícia. Mas até o momento, a gente não tem uma atualização do que, de fato, teria causado tudo isso, André. Infelizmente, o que a gente sabe é que uma discussão que terminou com a vida, com a morte de um jovem aí de 20 anos, que não tinha nada a ver com a história no trânsito de Ribeirão Preto. Eu volto com você. E triste notícia, né, Alice? Agora, todo o trabalho já de equipes da Polícia Civil a campo, principalmente no objetivo de identificar esse rapaz que efetuou o disparo, então, e saber dele o que realmente aconteceu. A gente vai acompanhando os desdobramentos aí desse crime. Obrigado, viu, Alice, pelas suas informações e até daqui a pouco.